Música Bem-vindos ao programa Económico e Ecológico. Estou aqui hoje para vos apresentar um trabalho que iremos executar neste episódio. Podemos ver aqui outros trabalhos a executar em outros episódios futuros. Eu sou o Zé Manel, venho de Santiria, onde colaboro na loja Rabisco e Esterisco. O trabalho que vamos então executar hoje é este que aqui está. É um aproveitamento de telas que possamos ter em casa já fora do nosso gosto e fora de uso. E algumas madeiras e folhas, podem ser folhas secas, folhas frescas, aquilo que nos aproveite de utilizar para fazer o efeito que aqui temos. Ora então, passando à execução do nosso trabalho, vamos ter aqui assim os materiais todos que vamos utilizar. Em termos de ferramentas, vamos utilizar martelo, tesoura, pincel número 22, trincha de 1 polegada, lixas, pregos. De materiais, iremos utilizar então a tinta branca 301, a tinta rosa antigo, que é o 340, a tinta azul turquesa, que é o 438, o cinza, que é o 458, peço desculpa, o 468, o 458 é o da arde turquesa, e vamos utilizar o macon dourado, que é o 418. Iremos também utilizar, para a preparação das nossas telas, a base acrílica. Vamos utilizar então as telas, que neste caso já aqui estão todas elas preparadas com a base acrílica, para abreviar um bocadinho o tempo do trabalho, e vamos utilizar espuma, placa em espuma. Também iremos, para fazer a conjugação final das nossas telas, utilizar madeira, ripas que tínhamos em casa, para aproveitar para o tabelinho que vamos fazer. Para os motivos que vamos aplicar nas telas, vamos utilizar folhas naturais, as quais apanhámos na nossa rua, no campo, num sítio qualquer, em que escolhemos o aspecto das folhinhas que vamos utilizar. Então, conforme eu vos disse, já temos aqui assim as nossas telas preparadas com a base de artesanato, no caso de vocês em casa estarem a querer utilizar, ou reciclar alguma tela que tenham em casa, em que ela esteja com algum tipo de volume, também poderão antes da aplicação da base de artesanato, fazer um nivelamento da tela com um gesso acrílico, e então, pois sim, a aplicação da base de artesanato. Portanto, não se esqueçam que a base de artesanato, deve ser aplicada em duas mãos, com secagem entre ambas, em que vamos aplicar ambas as mãos, em sentidos cruzados. Portanto, aplicamos uma primeira neste sentido, a segunda neste sentido. No caso, como elas já estão preparadas, vamos então passar à pintura das telas. Se pretenderem fazer a reprodução exata das cores que aqui estão, poderão seguir a informação que eu vos dei das cores que são utilizadas. No entanto, as cores é perfeitamente livre de escolherem as cores que quiserem, em função da procuração que têm na vossa casa. Portanto, escolham a vossa pelo gosto. E aí Amém. 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 Agora temos a nossa primeira tela pintadinha. Ok, então, já aqui temos as nossas telas pintadas, em que lhes demos, então, as cores pré-definidas. Em termos de curiosidade, posso-vos dizer que, no caso concreto, apliquei apenas uma de mão de tinta em cada uma delas, porque, por um lado, porque utilizei um pincel macio de cerdas compridas, por outro lado, pela quantidade de tinta que lhes apliquei, portanto, que permite que façamos uma cobertura mais espessa de tinta sobre a tela. Entretanto, também não necessitamos de grande apuramento de cor nas telas, uma vez que vamos sobrepor todas estas cores que aqui estão com outra tinta, portanto, que no caso será o branco. Portanto, para já estamos tratados delas, vamos passar à fase seguinte, que será, então, a pintura da nossa madeira, que vamos utilizar para fazer depois o suporte das telas. Aqui temos a madeira em bruto. Vocês, em casa, poderão utilizar uma madeira que já esteja pintada, poderão utilizar uma madeira nova como esta, mas, de qualquer das maneiras, para neutralizarmos, vamos, então, utilizar a base acrílica. que utilizamos tanto para neutralizar o caso da madeira que tenham como pintada, já usada, em que lhe vão dar o branco para neutralizar, como no caso desta que vamos lhe dar a base acrílica para pré-preparação da tinta que lhe vamos aplicar posteriormente. Agradecimentos. 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 Amém. 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 Ok, então já tenho a base a desenhar dada, vamos passar à cor, como vai, abrir os nossos páscoos previamente, secarmos os pincéis com leite antes de começarmos a dar tinta, se não ficamos com as tintas um bocadinho aladas. Daqui como viram a madeira já estava com a base de artesanato dada, portanto não se esqueçam, sempre que trabalhamos com a base de artesanato são duas de mãos que devemos dar, cruzadas entre si, bem secas entre ambas e a primeira deve ser lixada levemente, com uma lixa fina, podemos utilizar um grão 120, um grão 100, aquilo que tivemos disponível. Aqui no caso também, em função da pintura que vamos fazer, portanto só necessitamos de dar uma de mão de tinta, visto que queremos dar-lhe um aspecto rústico, e o próprio DKP com a segunda camada vai dar a camada de tinta suficiente para todo a partir do que está aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Mas apesar de ser uma de mão só de tinta, não sejam perretas, é uma camada generosa. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.